Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Pesquisas no campo do trabalho no Brasil têm demonstrado a permanência e consolidação da mulher no mercado de trabalho. O cenário indica mudanças na constituição da identidade feminina, marcada pela alta escolaridade, superior à escolaridade dos homens, redução da taxa de fecundidade e permanência no mercado de trabalho após o matrimônio e a chegada dos filhos. Tais mudanças, por outro lado, convivem com continuidades como a tradicional divisão sexual do trabalho doméstico, em que as mulheres são as principais responsáveis por estas atividades, segmentação por gênero conforme o setor de atividade econômica, com expressiva presença das mulheres no setor de serviços e em atividades tradicionalmente associadas ao universo feminino, como as áreas sociais. Em algumas áreas, é bem verdade, evidencia-se que o ingresso das mulheres já se consolidou, como é o caso da medicina e do direito. Porém, existem redutos que demonstram lenta incorporação das mulheres, como é o caso das engenharias e outros campos da área de exatas, como a física e matemática, estatística, computação e geologia. Outro território com significativa subrepresentação e ou invisibilização das mulheres é o campo científico e tecnológico. Estudos sobre a questão da ausência de mulheres, nesse campo, revelam como o monopólio da razão associada ao universo masculino contribui para a exclusão das mulheres nesse espaço. No campo da tecnologia, estudos internacionais indicam a redução da participação das mulheres e associam tal configuração à construção de estereótipos que reforçam esse campo como território masculino. O futuro está sendo escrito em linhas de código e o público feminino, apesar de usuários de aplicativos, redes sociais e dispositivos digitais não participam da produção da tecnologia. Precisamos falar sobre os desafios das mulheres na área e o que fazer para aumentar sua participação. Por isso, conosco neste Papo no Auge está Marcela Valença. Marcela é assistente social, mestra em serviço social, doutoranda em engenharia de software e superintendente de pessoas no Porto Digital, um dos mais relevantes parques tecnológicos e espaços de inovação do Brasil. Marcela, seja bem-vinda ao nosso podcast. Uma grande honra para a gente tê-la aqui em nosso espaço de conhecimento. Como primeiras perguntas, curiosidades sobre a tua trajetória profissional? Por que enveredar pelo curso de serviço social? Por que o doutoramento em engenharia de software? Como foi a tua jornada até chegar ao Porto Digital? E mais uma vez, seja bem-vinda, Marcela Valença. Oi, Saulo. É um prazer enorme estar participando desse Papo aqui com você e todos e todas que estão nos escutando agora. Bom, sobre os meus caminhos pelo serviço social, desde jovem eu sempre fui muito questionadora, inquieta. Eu nunca me conformei com respostas que isso é assim, porque é assim. Então, eu me encontrei no serviço social e encontrei no serviço social uma base de fundamentação teórico-metodológica que conseguia explicar qual o cerne das desigualdades sociais e quais os caminhos para a situação de penúria em que se encontrava boa parte da população, sobretudo se a gente olhar para o Brasil. Sobre o doutorado em engenharia de software, eu posso dizer a você que a minha trajetória profissional me levou até ele, até esse doutorado. Desde os 25 anos de idade, eu trabalho com gestão de projetos e resolução de problemas. No serviço social, sempre procurei fazer coisas diferentes do que todo mundo no serviço social fazia. Eu sempre busquei a interação do serviço social com outras profissões e como é que conseguiríamos mesclar esses saberes e como essa multiplicidade de conhecimento e saberes poderia servir para transformar a sociedade. E aí eu fui trabalhar com diversas outras profissões, como direito de psicologia, arquitetura, engenharia, sociologia, turismo, administração, economia, filosofia, jornalismo, pedagogia, história. Até com gente de oceanografia eu fui trabalhar. E também com gente de ciência da computação e engenharia de software. E aí eu fui conhecendo o trabalho dessas pessoas de TI, né? Que eu comecei a entender melhor esse mundo da tecnologia, esse mundo novo. E aí pensei, tá aí. Talvez seja um lugar legal para eu conhecer e explorar. Então, de 2012 a 2016, eu trabalhei em uma empresa embarcada no Porto Digital. E em 2019 eu recebi o convite do atual presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, para assumir o eixo, um eixo novo que estava sendo criado lá, que estava sendo modelado naquele momento, que era o eixo de pessoas, né? O eixo de pessoas e desenvolvimento. E aí já havia trabalhado com o Pierre anteriormente e ele me entregou o seguinte desafio. Aumentar o número de pessoas no Porto Digital, formando e atraindo gente na área de tecnologia. E aqui estou eu, desenvolvendo diversos projetos e ações nesse sentido. Uma grande jornada, interessante jornada, Marcela, sem sombra de dúvida. E vale salientar também que o professor Pierre Lucena também esteve aqui no Papo no Auge, falando sobre inovação e empreendedorismo, né? Mas entrando agora mais no motivo da nossa conversa, na conversa deste episódio, Marcela, Como é que você enxerga a participação feminina no mercado de trabalho hoje, incluindo também aí o contexto de pandemia no qual ainda vivemos? Bom, Saulo, não é de hoje que nós mulheres participamos do mercado de trabalho, né? Mas infelizmente ainda enfrentamos muitos desafios. O sistema capitalista entendeu muito rapidamente que nós mulheres seríamos importantes também na esfera da produção material e não somente na esfera da reprodução e da organização da vida doméstica, né? Nós entramos no mundo do trabalho completamente fragilizadas no sentido de termos direito, né? No sentido de termos a nossa sobrevivência resguardada, né? É bem verdade que desde os primórdios aí do capitalismo até os dias atuais, muita coisa mudou no cenário do mercado de trabalho, na inserção da mulher nesse mercado de trabalho, mas ainda estamos muito longe, né? Da tão sonhada equidade de gênero. E aí a gente pode pensar nas dificuldades enfrentadas no mercado de trabalho, que nós já vínhamos enfrentando no mercado de trabalho, passamos a enfrentar outras dificuldades ou passamos a viver novos contornos dessas dificuldades desde o processo de pandemia, né? Que se instaurou no Brasil há 13 meses. E aí a gente está vivendo há 13 meses uma crise sanitária sem precedentes na história, né? Então, essa crise sanitária, ela intensificou e ela acentuou as cores das crises econômica, política e social que já vivenciávamos no nosso país há alguns anos, né? Não foi responsável, não foi a pandemia que criou a crise política, econômica e social que nós brasileiros e brasileiras estamos enfrentando já há alguns anos, né? Mas ela, é bem verdade, que acentuou as cores dessa crise, né? Dessas crises. A interrupção de diversas atividades produtivas, ela teve impacto imediato na força de trabalho, né? E esse impacto atingiu, de forma desigual, o contingente de trabalhadores e trabalhadoras, né? Aqueles trabalhadores que já se encontravam em condições desfavoráveis, tais como jovens, pessoas negras, mulheres, pessoas com pouca escolaridade e pessoas que estavam aí no mercado informal de trabalho, elas foram mais afetadas pela crise, né? Perdendo seus empregos, perdendo renda em proporções ainda maiores do que os grupos mais privilegiados. Na pesquisa nacional realizada pelo PNAD, iniciada em maio de 2020, registrou, em setembro, um aumento de desempregados na casa dos 33%, né? O que se traduz aí, se a gente for considerar, olhando isso para o Brasil, né? Claro, em 3,4 milhões de pessoas que, naquele momento que a pesquisa foi realizada, estavam buscando emprego, né? Os dados dessa pesquisa, eles são bem interessantes e, por muitas vezes, assustador, porque eles indicam o acirramento da desigualdade histórica no mercado de trabalho brasileiro, né? Enquanto o desemprego entre homens ficou aí na casa dos 11,8%, esse percentual para as mulheres, ele foi para 17%, né? E aí, esse desemprego, por afetar de forma desigual a força de trabalho, trouxe impactos diversos para diferentes grupos ocupacionais, né? A estratégia do trabalho remoto, ou do home office, como a gente pode chamar, que foi adotada por 46% das empresas brasileiras, ele teve um impacto muito significativo na vida, especialmente das mulheres, né? A adoção repentina do home office, né? Era preciso, não tinha muita outra saída, né? Durante a quarentena, obrigou que profissionais e suas famílias adaptassem, precisassem se adaptar a uma nova realidade, né? Os trabalhos domésticos se intensificaram devido à ausência dos serviços habitualmente contratados, como faxineiras, como empregadas domésticas, né? As escolas e as universidades passaram a ter o conteúdo ministrado através de plataformas digitais, o que botou todo mundo em casa, no mesmo espaço, e a casa passou a ser o lugar de assistir aula, de trabalhar, né? O lugar de realizar os encontros sociais, porque não podia ser mais nada feito, né? De maneira presencial, e essas mudanças produziram impactos diversos, né? Na vida profissional dos trabalhadores brasileiros. Uma pesquisa realizada em abril de 2020, pelo LinkedIn, ela indicou que 62% dos entrevistados estavam mais estressados com o trabalho do que antes, né? Eles afirmam que trabalhavam mais horas do que costumavam trabalhar no modelo presencial. Além disso, 20% apontavam dificuldades para conciliar as demandas do trabalho com o cuidado dos filhos, né? O entendimento de que a adoção do home office no contexto da pandemia produziu efeitos em relação entre trabalho e vida familiar para os trabalhadores em geral, né? E para as mulheres em particular, é importante que a gente tenha esse olhar, né? A taxa de realização de afazeres domésticos das mulheres foi de 92,2%, enquanto que dos homens representam 78,2%. São dados do IBGE. Sem falar que nós mulheres somos, né? Fomos e somos ainda a maioria na linha de frente ao enfrentamento à pandemia, né? Profissionais de saúde, de assistência social, então, não foi e não está sendo fácil para nós, né? Para dar nome aos bois, a dupla jornada conseguiu ficar mais explicitada, né? A integração dos trabalhos, né? Assalariado e doméstico no mesmo ambiente levou e tem nos levado ao estresse, ao cansaço e a trabalhar muito além do expediente normal das empresas, né? É fato que como foi repentino e em condições atípicas, esse trabalho remoto precisa ser repensado. Vamos precisar dar novos sentidos a ele, né? Esse trabalho remoto ou trabalho híbrido que tende a ganhar muito protagonismo, né? Nos próximos meses, nos próximos anos, ele precisa ser repensado, né? Ele precisa ser olhado em que condições ele acontece para as mulheres. É muito provável que as relações pessoais e de trabalho se consolidem em ambientes cada vez mais físitas, né? Como disse o Vilmeira, que é um cientista da computação e fundador do Porto Digital, ambientes físitas são formados pela interseção do físico, do digital e do social. Então, é muito provável que a forma de sociabilidade que se estabeleça para os próximos meses, para os próximos anos e provavelmente para as próximas décadas, seja uma forma físita de sociabilidade, né? E, assim sendo, é muito importante e imprescindível pensar quais suportes e cuidados nós iremos dar para essa importante fatia da força de trabalho que são justamente as mulheres. Marcela, uma fala poderosíssima, né? Poderosíssima essa tua. E os dados que você traz são bem consistentes e importantes que a gente se debruce sobre eles, né? E, corroborando a tua fala, de acordo com o relatório sobre a educação superior em computação, divulgado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, com dados de 2017, 19.803 mulheres se matricularam em cursos de computação, o que representava 13,8% do total de matriculados. Deste número de mulheres ingressantes no curso, somente 31,2% concluíram o curso. Na sua visão, Marcela, a que se deve o número ainda baixo de mulheres nos cursos de TI? E aqui entram os cursos de computação e correlatos, né? Bem como o baixo número de mulheres formadas nessa área. Bom, Saulo, vamos dividir essa pergunta em duas respostas, né? Vamos falar primeiro da baixa procura de meninas jovens pelos cursos de STEM, né? STEM é uma sigla em inglês para caracterizar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Vamos olhar, vamos fazer um exercício aqui, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo. Fazer um exercício de reparar como é que se dá a chegada dos bebês nas famílias, né? Quando uma mulher descobre que está grávida e como a família se prepara para a chegada desses bebês. E aí as famílias se preparam normalmente com o mesmo imaginário, que é um imaginário comum entre elas. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? E isso se configura muito e se caracteriza muito nos chás de revelação, né? Tomou alguns anos esse chá de revelação, ele tem se tornado moda. E aí quando você, né? O pai e a mãe acabam não sabendo o sexo da criança em um determinado período da gestação, a família se junta para poder fazer a descoberta do sexo da criança, né? Revelar o sexo. Então, normalmente a festa se dá com um bolo, com balões, com coisas decorativas, de um lado azul e do outro rosa. E aí dependendo do sexo da criança, se for um menino ou uma menina, vão estourar um balão ou vão partir um bolo e o que vai estar dentro do bolo ou dentro do balão vai ser a cor rosa ou azul, caracterizando o azul para dizer que isso vai ser um menino e rosa para dizer que vai ser uma menina, né? E aí, depois disso, né? Depois de toda essa expectativa que é criada em torno dessa criança que está chegando, a gente vai ser socializado na infância. Então, nós meninas somos levadas a assistir, a gostar de filmes de princesa, né? Que nos colocam numa situação de dependência e fragilidade. Nós ganhamos bonecas, jogos de pratinho, copinhos, panelinhas, ursinhos de pelúcia, né? E o rosa que veio lá do chá de revelação, ele se estende por toda a nossa infância e aí para poder delimitar o nosso lugar na sociedade. Mesmo que isso não seja deliberado pelas famílias, tá? Muitas vezes as famílias somente reproduzem o que vivenciaram, né? E o que está posto como cultura da sociedade. Já os meninos, cabem os jogos educativos, né? Aquele mundaréu de Lego, de jogos de montar, de jogos de desafios, né? Bolas, carrinhos, né? Eles podem ser super-heróis, podem salvar o mundo, são levados a competir, a mostrar força, a esconder as fragilidades, né? E quando a gente começa a se socializar e a adentrar na escola, os nossos professores já vão, ainda que muitas vezes inconscientes, reproduzindo essa cultura machista, né? Começando a direcionar os meninos para a ciência matemática, mais recentemente para a robótica, e as meninas para as ciências humanas. Logo, a forma como nós vamos sendo socializadas, né? Socializados, os meninos e as meninas, de grande maneira, já direciona as meninas para um lugar que nos limita, né? Que limita o nosso querer, que limita a nossa possibilidade de criatividade e de buscar coisas que não são tão óbvias, assim, né? E agora vamos falar um pouco das dificuldades que as jovens, jovens meninas, jovens mulheres, enfrentam quando conseguem ingressar no ensino superior. Em algum curso de STEM, né? De ciência matemática, tecnologia, elas são pouquíssimas. Já são vistas pelos colegas como mais frágeis. Precisam conviver com toda sorte de discriminação, piadas machistas, homofóbicas, assédio sexual de colegas e professores. Não frequentam os mesmos ambientes que os colegas de faculdade. E, portanto, não são lembradas em momentos de formação de times para desenvolvimento, times para maratona de ideação, os famosos racatons. Não conseguem encontrar outras referências femininas para se apoiar, para mirarem, assim, olha, é isso que eu quero ser quando cresço. Eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ser igual a essa profissional. Então, elas não encontram esse referencial feminino. E, muitas vezes, precisam de se dividir entre estudos e os afazeres domésticos. Todas essas barreiras, elas se tornam ainda maiores, porque elas ouviram o tempo todo, né? Desde lá do chá de revelação, até o momento que elas estão tentando seguir uma profissão, que o lugar não é para elas, né? Que esse lugar não é para a mulher. O lugar da ciência, da tecnologia, da produção do conhecimento não é para a mulher. E, pouco a pouco, né? Pelo enfrentamento de todas essas dificuldades, a profecia vai se confirmando. E aí, como você mesmo apontou, somente 30% das meninas chegam a concluir os cursos da área de tecnologia, o que é um percentual muito baixo. E se somente 30% chegam a concluir os cursos de tecnologia, você pode imaginar que o quantitativo de mulheres no mercado de trabalho de tecnologia é um reflexo dessa formação que exclui as mulheres, que, de alguma maneira, exclui as mulheres dessa área. Bacana, Marcela. Muito bom, né? E ao analisarmos a questão de identitária e o perfil de profissionais no campo da TI no Brasil, encontramos um cenário que indica o reforço de estereótipos de gênero, né? Você já chegou a pontuar na tua última fala. A partir dos anos 90, inicia-se a construção no Brasil de uma nova identidade profissional na área de tecnologia da informação que se afasta um pouco da identidade geek, né? Esta identidade é denominada a identidade empresarial e se baseia na adesão ao empreendedorismo, à gestão de si, à autonomia, no gosto pela mudança e pelo risco. Embora apresente traços que se aproximam de qualidades atribuídas em nossa cultura às mulheres, como a inteligência emocional, essa forma identitária ainda tem como características centrais, valores culturalmente associados ao universo masculino, como a competitividade, a força, o risco, a autonomia e a liderança, né? Que você também já chegou a pontuar. Assim, se por um lado, identifica-se um novo tipo de identidade e a construção de um novo estereótipo para a área, Por outro lado, tais características ainda se vinculam ao universo masculino, reforçando uma identidade profissional masculina e branca, né? Fato identificado na baixa veiculação de imagens de mulheres e, sobretudo, de mulheres negras e em um discurso orientado ao público masculino e permeado por metáforas masculinas. Minha pergunta é como mudar esse cenário de masculinização da informática? Como trazer mais mulheres para a área de TI de modo a eliminar esses estigmas? Como trazer mulheres negras e periféricas também para essa área, abrindo espaços para maiores possibilidades profissionais e de aquisição de conhecimento? Como eliminar o machismo que ainda cria barreiras para as mulheres na tecnologia, Marcela? Boa pergunta, Saulo. Pergunta, eu diria, de um bilhão de dólares. Antigamente, a gente costumava dizer quando a pergunta era muito importante, muito boa, a gente teria... Era a pergunta de um milhão de dólares. Mas eu acho que um milhão de dólares está valendo quase nada. Então, vamos colocar que é uma pergunta de um bilhão de dólares. Não é um caminho fácil nem rápido de ser trilhado, certo? Considerando que estamos em pleno século XXI, ainda tendo que defender a ciência, provar que a Terra não é plana, ainda ter que um banco vencular uma propaganda para denunciar os abusos que a inteligência artificial deles está sofrendo por ter uma voz de mulher, por ter que defender a Constituição Federal de 88, por brigar pelos direitos aos nossos corpos e às nossas ações. Mas mesmo não sendo um caminho fácil, eu acredito que podemos dar alguns passos em direção à transformação da sociedade. Acho que, em primeiro lugar, em primeiro ponto, a gente precisa promover uma profunda mudança cultural nas famílias e nas escolas. Chega, basta. Não aguentamos mais aceitar tanta subjugação. Não dá. A gente não está querendo estar melhor do que vocês, do que os homens. A gente só está querendo ser igual. A gente só está querendo igualdade de oportunidades. Outra coisa que eu acho que é bacana, que pode ajudar, marketing e propaganda podem nos ajudar demais a denunciarmos o machismo que é tão ruim, tanto para homens quanto para mulheres. Então, mais propagandas por mais ações como empresas, como a Natura, como empresas que são voltadas para a equidade de gênero, como mais ações de marketing e propaganda de exemplos positivos, exemplos positivos de empresas, de instituições, de governos que conseguiram fazer alguma coisa diferente para garantir a equidade de gênero. Outra coisa que eu acho bacana é a formação e a qualificação do quadro docente das escolas e das universidades, justamente para a gente conseguir banir os estereótipos de gênero. E é preciso, sim, falar sobre isso. E é preciso, sim, apontar para o quadro docente que eles estão imersos nessa cultura machista e que é preciso transformar a forma como eles dão aula, a forma como eles se posicionam, a forma como eles se aproximam dos alunos e alunas. Além disso, produzir material educativo e aumentar a vivência das meninas em experiências de inovação e tecnologia, isso é super importante, fundamental, papel da escola, papel da família, papel dos governos. Além disso, aproximar mulheres de tecnologia das escolas e das universidades. É muito importante que meninas e jovens tenham exemplos a seguir, que elas consigam se mirar em alguma mulher, em algumas mulheres e dizer, poxa, é isso que eu quero ser quando crescer. É alterar sobremaneira os processos seletivos de recrutamento das empresas, né? Chega, minha gente, chega de perguntar se somos casadas, se somos solteiras, se temos filhos, se pretendemos ter filho. Com quem deixamos nossos filhos quando vamos trabalhar? Chega! Não dá mais, a gente não pode ser contratada. O nosso currículo não pode se resumir ou ser reduzido pelo fato de termos ou não filho ou estarmos ou não em período considerado fértil, né? Para que a gente possa ter aí uma gestação. Uma outra coisa que eu acho importante é promover cursos e formação gratuita. Gratuita, isso é importante. Para meninas, né? Com destaque para as meninas negras e periféricas. Ensinar as meninas a fazer networking. A gente tem uma dificuldade muito grande de estar nos espaços, de conhecer pessoas, de se colocar. Então, ensinar, nos ensinar a fazer isso, né? Incentivar a participação nos clubes de programação e nos racatons, que são maratonas de ideação, onde se conhece muita gente, onde se é lançado desafios e vocês, né? As pessoas são instigadas a resolver esses desafios. É uma participação ainda muito pífia das mulheres nesses espaços. Fortalecer as mulheres em TI no mercado de trabalho para que elas possam progredir na carreira e para que a gente possa ter mais mulheres em cargos executivos e cargos de liderança. Eu acho, Saulo, que se a gente conseguir algumas dessas coisas, já teremos conseguido aí um grande avanço. Outra grande fala, poderosa fala, Marcela. O Porto Digital, nesse sentido, tem sido aí um importante ator quando o assunto é equidade de gênero. Em 2017, foi criado o programa Minas, Mulheres em Inovação, Negócios e Artes, cujo objetivo é o fortalecimento da presença de mulheres nas áreas de TIC e de economia criativa. Quais são os impactos e os resultados dessa importantíssima ação do Porto Digital em favor da paridade de gênero? De fato, o Minas é um programa muito importante do Porto Digital e uma referência para o debate de equidade de gênero no setor de tecnologia. O programa tem atuação em três eixos principais. Para quem não conhece ainda, eu vou apresentar rapidamente aqui. O primeiro eixo, a gente direciona para estudantes de ensino médio e ensino superior. Para mostrar justamente para essas meninas que o mundo da tecnologia é coisa de meninas sim. E para fortalecer e ajudar aquelas meninas que decidiram seguir na carreira de TI. O outro eixo é a qualificação e a valorização das mulheres que já estão no mercado do trabalho. Empoderando, tornando os ambientes de trabalho mais seguros, promovendo a formação para que mais e mais mulheres assumam o cargo de gestão e liderança. E o terceiro eixo é o fomento ao empreendedorismo feminino, promovendo hackathons, qualificação empreendedora, possibilitando o networking, colocando as mulheres empreendedoras em contato com investidores. Desenvolvemos diversas ações. No Minas, impactamos muitas mulheres. Conseguimos muita escala com a pandemia por conta justamente do formato digital. Nós tivemos que adaptar. O programa era todo baseado no formato presencial. Com a pandemia, a gente adaptou o programa para 100% digital. E entre os impactos, dentre os impactos que nós tivemos, eu posso citar alguns. Nós tivemos aí uma formação e uma qualificação de meninas de ensino médio. Então, principalmente as meninas de escola pública, nós promovemos o Minas nas escolas, que é para começar a plantar uma sementinha diferente, dizendo que essas meninas, é possível elas seguirem carreira em ciência, em tecnologia. É possível elas seguirem o que elas quiserem. É possível elas fazerem o que elas quiserem da vida delas. Nós promovemos a formação de uma rede de docentes, pesquisadoras, coordenadoras e alunas de instituições de ensino superior, o chamado Minas.edu, para justamente fortalecer os vínculos, gerar network e abrir portas para todas elas, já que somos tão poucas, né? Como estudantes, como docentes e pesquisadoras, a gente criou esse Minas.edu. Fizemos três edições do programa de qualificação empreendedora para times com lideranças femininas, ou que tinham 50% das mulheres no seu squad. A primeira edição foi completamente presencial e as outras duas edições foram completamente remotas por conta da pandemia. Além disso, nós construímos e entregamos uma creche no Porto Digital para as mulheres trabalhadoras das empresas do Porto Digital e também para as mulheres da comunidade do Pilar, que é uma comunidade de baixa renda, que fica localizado no território do Porto Digital. Nós também fizemos o Hacking de Carreiras para as mulheres mães que estavam fora do mercado, que é um outro segmento também importante de olhar, né? Muitas pesquisas apontam que é um percentual muito grande de mulheres que saem do mercado de trabalho quando viram mães, porque não têm condições de conciliar a maternidade com as exigências do mercado. Nós fizemos curso de formação em tecnologia em linguagens de programação front-end e back-end para mulheres cis e mulheres trans. Produzimos uma cartilha sobre diversidade para entregar as empresas do Porto Digital. Realizamos parceria com a ONU Mulheres e com a GPTW. Realizamos diversos eventos e eventos voltados para mulheres negras, mulheres empreendedoras, as mulheres periféricas. Fizemos meetups, oficinas, racatons, palestras, rodas de diálogo. Criamos um WhatsApp onde elas podem se comunicar, trocar ideias, fazer propaganda uma do negócio da outra. Temos um Instagram que tem diversas seguidoras. E estamos sempre atualizando e colocando dicas e apresentando oportunidade para as mulheres. E uma infinidade de coisas para conectar essas mulheres umas às outras, que era um grande objetivo que a gente tinha. E além de conectar essas mulheres ao sistema e ao ecossistema de tecnologia e inovação. E pegando o gancho da tua fala, Marcela, como as universidades e as empresas podem contribuir na formação, no aprimoramento e na participação de mulheres nas áreas de tecnologia? Bom, Saulo, eu acho que o que é que as empresas podem contribuir e o que é que as universidades podem contribuir, eu digo uma coisa. Eles podem contribuir fazendo uma coisa bem simples, mas bem simples mesmo, que é dando oportunidades, promovendo o debate de gênero nos seus espaços, ouvindo essas mulheres e tentando tornar os ambientes menos hostis para as mulheres. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa de respeito e oportunidade. Então, isso é super importante. As instituições de formação, as instituições de ensino e as empresas prestarem atenção, ouvirem nossas vozes, entender quais são as necessidades e nos dar oportunidade. Sem preconceito, sem julgamento. E vocês vão perceber que as empresas que têm diversidade no CERN, elas são empresas que os trabalhadores e trabalhadoras estão muito melhores adaptados, que é fácil de vender o produto no mercado, que é fácil de conseguir investimento e, portanto, são empresas que acabam lucrando mais. Então, diversidade importa e importa pela questão dos direitos humanos, e importa também pela própria saúde financeira das empresas. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje, conversamos com a assistente social, mestra em serviço social, doutoranda em engenharia de software e superintendente de pessoas no Porto Digital, Marcela Valença, uma conversa super esclarecedora e muito, muito relevante. Marcela, eu quero muito te agradecer por sua presença em nosso podcast, gratidão por esbanjar aqui e sua experiência e seu conhecimento. Como entusiasta da leitura, eu sempre peço às convidadas e aos convidados indicações de leituras. Você poderia fazer isso para a gente, seja uma leitura atinente à temática aqui discutida ou uma leitura da qual você muito gostou e que gostaria de compartilhar conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Poxa, já acabou. Que pena. Olha, Saulo, eu queria muito te agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer bater esse papo com você. É sempre muito gostoso para mim falar da experiência e poder divulgar o trabalho que eu estou realizando. É um trabalho muito significativo e eu sei que tem impactado a vida de muitas pessoas e isso para mim dá muito sentido à minha vida, dá muito sentido ao que eu escolhi como profissão, dá muito sentido ao que eu estou estudando, ao que eu estou produzindo, às relações que eu mantenho. Então, eu fico muito feliz em poder falar daquilo que eu estou fazendo e falar do Minas e falar de equidade de gênero. Para mim, é uma coisa que me deixa com uma grande satisfação, me traz uma grande satisfação. Bom, como dica de leitura, eu tenho várias. Passaria aqui o tempo todo falando com vocês, mas eu escolhi algumas aqui que para mim são muito importantes. A primeira delas é o pequeno manual antirracista de Djalma Ribeiro. Para quem não leu ainda, leia, é muito bom. Ela traz dez lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-los. Nesse manual, a filósofa e ativista trata de temas com muita propriedade e temas muito atuais como racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos, afetos. Ler Djalma Ribeiro é sempre muito bom. É uma viagem assim pela forma como ela escreve, pela intelectualidade, pela propriedade que ela tem. de abordar os assuntos que ela aborda e que ela se propõe a falar. É uma outra leitura muito bacana que eu sou, assim, completamente apaixonada por essa autora. É o livro Feminismos em Comum para Todas, Todes e Todos de Márcia Tiburi. Márcia, ela convida a gente a pensar nas estruturas da sociedade e levar o feminismo a sério, para além dos modismos, para além dos discursos prontos. É um livro muito profundo, como toda obra dela. É muito detalhado, é um livro que traz aí uma bagagem muito bacana para quem quer entender, para quem quer se aprofundar na temática. e aí eu recomendo todos os livros da obra de Márcia. Vejam, assistam o canal dela, sigam ela no Instagram, assim, é fantástico. A mesma coisa eu falo de Djalma, Ribeiro. E aí, para os tempos pandêmicos, eu venho com outras duas, outras duas dicas de leitura, né, de um autor que eu, particularmente, sou muito apaixonada por ele, que é Milan Kundera. Então, dois livros, ele tem uma coleção grande de livros, mas dois livros que eu, particularmente, gosto muito. A Insustentável Leveza do Ser e A Fecha da Insignificância. E se eu puder dar uma dica de canal do YouTube para vocês, eu orientaria vocês seguirem a Rita Von Hunt. É muito legal, assim, ela toca em temas muito polêmicos, muito complexos, com uma leveza e com uma propriedade, assim, fantástica. Então, para quem não tem tempo de ler, seguir Rita no canal dela ajuda bastante a entender muitas coisas do contexto social, político e econômico que a gente vivencia. Então, é isso. Um grande abraço a todos e todas e muito obrigada pela oportunidade, Saulo. Tchau, tchau. Marcela, eu estou muito honrado com a tua participação e por mim, a gente ficava aqui conversando horas, horas, horas. Gratidão demais por tua presença, tá? E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, na Amazon Music, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,